O que é o livro impresso? 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 O futuro do livro é esse, é continuar existindo e continuar formando pessoas e atraindo pessoas para o universo da leitura, da imaginação, da criação. Então, eu acho que o futuro do livro é muito longo ainda, acho que nós, nossos filhos e nossos netos não vamos viver para ver a crise do livro.